Começa agora para toda a região o TVR Auto, o maior e melhor programa de vendas do setor automotivo. Se você quer comprar ou vender um carro, se você está procurando uma boa oferta, as melhores lojas estão aqui. Serviços? As maiores empresas estão aqui no nosso programa também. E se você curte carros novos e também o antigo mobilismo, você tem um espaço especial no nosso programa, que é o Garage das Carangas. Você vai adorar. Aliás, o programa é sensacional. Está começando agora, aqui na TVR, o TVR Auto. Vem com a gente! Quer comprar um carro e está pensando se dá? Na Exclusive é claro que dá! Está sem grana agora para pagar? É pra já! Veículos com zero de entrada e a primeira parcela só daqui a 60 dias. Quer pagar um pouquinho por mês? É pra já! Veículos com entrada de mil reais e parcelas a partir de 499. Quer facilidade para pagar? É pra já! Veículos com entrada em até 12 vezes e financiamento em até 60 meses. E mais, crédito aprovado na hora e financiamento especial para aposentados, pensionistas e autônomos. Não espere mais! Operação é pra já! Exclusive automóveis. Tudo pra você fazer o melhor negócio e sair de carro novo agora! Confira nossas ofertas! Pra que esperar se você pode trocar de carro agora? É isso mesmo! Operação é pra já! É aqui na Exclusive! Olha quantas vantagens, gente! Você paga depois, quer dizer, zero de entrada. Começa a pagar aqui 60 dias. Paga fácil ainda. Entrada em até 12 vezes, entradas a partir de mil reais ou valor e financiar em até 60 vezes com taxas de 0,99. É muita coisa boa pra você! Tudo isso nessa operação fantástica. A operação é pra já! É Exclusive! Quer conferir o que você vai encontrar aqui na loja? Chegando aqui, eu vou te mostrar. Vem comigo! Bora de Celta aqui na Exclusive pra você! Um Celta 2012! Dá uma conferida, gente! É um LT 1.0, ele é flex, quatro portas, entrada e parcelinhas de R$ 599. Gente, entrada bem pequena, viu? Quer saber quanto? Apenas R$ 2.200 de entrada e parcelinhas de R$ 599. Valor campeão pra você! Então, ó! Demorou pra você vir pra Exclusive! Aqui, você sabe, é claro que dá! Dá uma olhadinha nesse palho que ele tá bonito e tá te esperando. Aqui na Exclusive, um 2013, gente! É 1.4, modelo atractive, é flex, completinho, quatro portas e lindão, hein? Cor linda! Entrada e parcelas de R$ 499. Curtiu? O carro tá muito bacana, então se eu fosse você, eu chamava o Alexandre no WhatsApp e começava a negociar da sua casa. 991704797, porque na Exclusive, é claro que dá! E aqui na Exclusive também tem Voyage. Vou começar mostrando pra você lá dentro do carro. Ó, o Voyage tá bacana, gente! É 1.6, modelo City 2014, completinho, entrada e parcelas de R$ 599. Curtiu? É uma cor bonita, branco, né? Chama a atenção, lindão! Se você quer mais detalhes, quer conhecer mais sobre esse carro, chama o Alexandre no WhatsApp 991704797, começa a negociar da sua casa Exclusive, é claro que dá! Dá uma olhadinha nesse Sandero 2009 que você encontra aqui na Exclusive. Vou falar sobre ele pra você. É 1.0, modelo Authentic. Ele é flex. Gente, ó, entradinha e parcelas de R$ 499. Olha que parcela pequenininha, bacana, pra você que procura um carro compacto, pra cidade, muito bom! Vem pra cá e confira de perto, que você vai gostar. Tá procurando o Sandero? Não procura mais não, tá aqui na Exclusive. E tem um Etios Sedan lindão aqui na Exclusive pra você, gente. É 2018, o carro tá zerado! É 1.5, modelo XS, automático, é flex, carro tá lindíssimo, vale muito a pena. Você que tava em busca de um Etios, esse daqui com certeza vai suprir todas as suas expectativas. Eu sei que é isso que você procurava, então vem pra cá, ó, entrada e parcelas de R$ 499. Começa a negociar a sua casa, chama o Alexandre no WhatsApp 991704797, é Exclusive, é claro que dá! Pronto, já escolheu o seu carro? Então chama o Alexandre aí no WhatsApp 991704797, 991704797. E é claro que são dois endereços pra melhor atendê-los. Dá uma conferida aqui na telinha. Exclusive Automóveis, em Sorocaba. Chegando agora no seu programa favorito de carros, TVR Auto, é claro, a Auto 7354, que não pode faltar. Quer dar uma olhadinha no que você vai ver na loja chegando aqui, só que sem sair do sofá? Então fica ligadinho, não pede um segundo que tá sem de carros pra você. Fica comigo! E tem Siena pra você aqui na Auto 7354, dá uma olhada super econômico, impecável, perfeito pra você. Gente, pequena entrada e depois parcelinhas pequeniníssimas também de apenas R$ 399. Gostou do valor? Então vem que é teu. O carro tá impecável, como eu falei, é super econômico, vale demais a pena. Curtiu? Vem correndo aqui pra rua 7 de setembro, 354. É Auto 7354. E pra quem procura um carro espaçoso, confortável, que tal uma Meriva? Temos uma aqui bonitona pra você. A Meriva 2010 1.8, completíssima. Tem câmbio automatizado e a condição? É imperdível pra você comprar mesmo, levar pra casa agora. Quer saber mais detalhes? Chama no WhatsApp 991-75-4684. Anota aí 991-75-4684. Tenho certeza que você vai gostar. Essa Meriva tá lindíssima, só falta você aqui mesmo. E pra quem curte aquele sedã top, que tal um Fusion? Lindo, gente? Fusion 2011 automático. Bancos em couro é top de linha esse Fusion. Uma oportunidade única pra você que queria um super sedã, como é o caso do Fusion. Tá curioso pra saber o preço? Vamos chamar no WhatsApp aí. 991-75-4684. 991-75-4684. Pergunta o Pri as suas condições. Tenho certeza que eles farão um ótimo negócio pra você. E tem Fox Trend aqui pra você também, na Auto 7354. Vamos dar uma olhadinha que vale a pena. Ele é um 2010, tem direção hidráulica e vidros elétricos. Uma pequena entrada depois das parcelas, minha gente. Presta atenção que são parcelas pequenininhas, que eu sei que cabem no seu bolso. Apenas 499 por mês. Parcelinhas de 499 é bom demais, né? E tem Peugeot aqui na Auto 7354 pra você. Dá uma olhada que tá uma graça. O Peugeot 207. Gente, ó, precinho campeão. Ele é um 2011, completíssimo. Tem teto solar, tem rodas de liga leve. Além do preço ser campeão, tem uma condição especialíssima pra você comprar mesmo. Pra você levar pra casa esse Peugeot. E, é claro, né? Tá curioso. Vamos chamar no WhatsApp. 991-75-4684. 991-75-4684. É claro que tá aqui na Auto 7354 esperando por você. E aí, já escolheu o seu carro? Então chama no WhatsApp. 991-75-4684. Fala, reserva esse pra mim, que eu gostei e tô indo em buscar. É, aqui na Auto 7354 tem muitos carros pra você. E quer conhecer de perto? Quer vir na loja? Então vem pra rua 7 de setembro, 354. É Auto 7354. Prêmio Seminovos na 7 de setembro. Número 301. Seu carro novo está aqui. Aliás, pode mandar mensagem já no WhatsApp pra tirar qualquer dúvida. 981-90-0158. E tem oferta boa. Esse é um Santana Linho do ano 2000. Olha que carro clássico, gente. Ele é 2.0M e a gasolina. E tá completinho. Um carro como esse na sua garagem com uma pequena entrada de quanto? Quanto? 3 mil reais de entrada. E as parcelinhas? Lá embaixo a parcela. 459 de parcela. É pra aproveitar. É pra mandar mensagem agora. Um carro como esse, clássico e bem conservado, não aparece sempre. Então, manda mensagem agora e vem pra Premium Seminovos. Hora de falar de um Duster Oroch. Renault Duster Oroch 2016. Esse aqui é o Dinamic. Modelo diferenciado. 1.6. Vai olhando esse carro, gente. Olha que bacana. Olha por dentro. Tá muito, muito lindo. Gostou? Quer pra você? Ah, eu sabia. Então faz o seguinte. Manda mensagem no WhatsApp agora. 981-888712. E vem. Vem ver de perto esse carro. Na Premium Seminovos. Corre. Corre buscar. Fiat Palio Sporting. Esse é 1.6. Ano 2013. É Flex 16 válvulas. E é automático. Sim. Fiat Palio automático. Uma pequena entrada. E a parcelinha, hein? Pra sair de carro automático. Só isso? 739. Ah, essa Premium Seminovos é sensacional. Um Fiat Palio como esse. Com uma pequena entrada. E você pode facilitar essa entrada e parcelar no cartão de crédito. Liga. Manda mensagem agora. A galera tá te esperando aqui na Premium. Ah, esse Palio vai vender rápido. Beetle. Esse é o Volkswagen Beetle no 2008. Olha só. Bancos de couro. E a caramela. A cor dele é diferente esse carro. É 1.6. Você sonha em ter um carro como esse diferente. Vai fazer uma presença, não vai? Beetle. Olha que carro lindo, lindo. Uma pequena entrada. E a parcelinha. Oh, tá brincando. Só isso de parcela? Coloca na tela aí. 799 de parcela. É verdade mesmo. Beetle. Volkswagen Beetle ano 2008. Com esses bancos de couro caramelo bonito. Nessa parcelinha. Corre. Corre buscar. É a Premium Seminovos. Citroën C4. Esse aqui é o Picasso. GLX ano 2012. Olha que tá bonito esse carro. Gente, tá bem conservado, hein? Que carro lindo. Uma pequena entrada e parcelas de 799. Vou repetir. 799 de parcela pra sair com o carro de patrão. Citroën C4 Picasso. Vem. Vem pra Premium Seminovos. Chega aqui na sede de setembro. Pode procurar. Premium Seminovos. Número 301. E diga. Eu vi esse carro. Eu quero levar esse Citroën. Vai ser seu. Tá procurando um carro bacana com parcela pequenininha? É esse o carro. Ford Ka. Esse é 1.0 flex. Econômico esse carro. Ford Ka é bacana. Ele é 2011. É o seu primeiro carro. O carro pro seu filho e pra sua filha pode ser. Pra você trabalhar. É sem entrada. Ah, ficou bom. Não é verdade? Carro sem entrada. É na Premium Seminovos. Agora você me diz. Me pergunta. E quanto eu vou pagar de parcela num Ford Ka como esse? Sabe quanto? Sabe quanto? 499 de parcela. Ficou bom pra você? Corre. Porque do jeito que esse carro tá bonito. Um Ford Ka vai vender rápido. Vem. Vem pra Premium Seminovos. Fiat Siena. Esse carro é bonito, hein? É no 2008. Ele é 1.0. Fire. E é flex. Só uma entradinha pequena. Gente. Quanto? Quanto? 3 mil de entrada? Ah, posso parcelar no cartão? Claro que você pode. Então pega o cartão do vovô, do papai, parcela. Mas vai levar esse carro. Aí você me diz. Mas quanto eu vou pagar de mensais, as parcelas mensais, num Fiat Siena como esse? Eu vou te falar agora. 559. Tá brincando. 559 nesse carro de parcela a Fiat Siena. Você tá vendo esse carro? Tá gostando? Então eu vou te dar uma dica. Manda mensagem agora no WhatsApp da loja. Já converse com a equipe de vendas e vem fechar negócio. Porque aqui é a Premium Seminovos. Isso aqui vende muito, muito rápido. Esse carro é bacana, hein? É o Cobalt. Dá pra trabalhar com ele, com o aplicativo. Você tem família grande? Ele tem um porta-malas enorme. É muito legal. Chevrolet Cobalt 1.4. Esse aqui é o LTZ. Modelo top. Flex pra você. Ano 2013. Tá bem conservado esse carro. Uma pequena entrada. E a parcelinha de quanto? 799. Vou repetir. 799 de parcela num Cobalt. Que bonito esse carro, gente. Vai ser seu. Vai ser seu esse Cobalt. Manda mensagem agora. Anota aí o WhatsApp. 981 90 0158. Diga. Eu vi nas redes sociais. Eu vi na televisão. Eu quero esse carro pra mim. E ele vai ser seu. Porque aqui estamos falando de Premium Seminovos. Então corre pra cá. A Premium Seminovos espera por você. Rua 7 de setembro, número 301, no centro em Sorocaba. Mas procura bem o nome. Premium Seminovos. Tá nas redes sociais também. E está aguardando você pelo WhatsApp. 981 90 0158. Premium Seminovos pra você. Corre! Auto 7 Class. Sua garantia de bom negócio. Tá pensando em trocar de carro? A melhor avaliação do seu carro é aqui. Da sua moto? Também. Carro com parcelinhas que cabem no seu bolso. Aqui você encontra. Com entrada pequenininha? Também. Quer parcelar entrada várias vezes no cartão? Eles parcelam pra você. Tudo pra fazer o melhor negócio. E você sair feliz e de carro novo. Sem, é claro, esquecer que nós temos estacionamento na porta. Cafézinho sempre quentinho esperando por você. E os melhores vendedores prontinhos pra te atender da maneira que você merece. Tudo isso é Auto 7 Class. E abre aos domingos ainda até as 13 horas esperando por você. Agora vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho dos carros que tem aqui. E quando eu falo que a Auto 7 Class tem o carro que você procura, não é à toa, gente. O modelo que você quer, na cor que você quer, um exemplo disso é esse HB20X aqui. Olha que carro. Show de bola. Um vermelho maravilhoso. 1.6 é automático. Completíssimo. Tem rodas de liga leve. Tá com apenas 32 mil quilômetros rodados. O carro tá zeradaço. O único dono. Gente, qualidade incomparável. É uma exclusividade esse carro pra você aqui. Se é isso que você procura, é esse carro, essa cor maravilhosa. Não perca tempo. Venha conhecer de perto. Já chama no zap e pede mais detalhes. 9-8-1-8-8-8-4-4-9. A Auto 7 Class com os melhores carros pra você. É Fox que você procura? É claro que tem aqui na Auto 7 Class também. Dá uma olhadinha, gente. O carro tá muito bonito. É um Fox 2008. Muito show. 1.6. Olha só que legal. Direção hidráulica. Conjunto elétrico também. Entrada pequeniníssima. Apenas 3 mil de entrada. E fixas de 699. Vamos olhar de fora a fora que você vai ver que o carro tá conservadaço. É o modelo HUT. É o Fox 2008 HUT. Lindasso por dentro e por fora. E tá esperando por você aqui na Auto 7 Class. Lembrando que domingão eles estão aqui até as 13 horas. Tem café quentinho. Tem estacionamento na porta. Tudo pra garantir a melhor comodidade. O melhor conforto pra você. E é claro. Garantia de bom negócio é aqui. Das Peroroc. Pensa numa caminhonete lindona. E é claro que você encontra aqui na Auto 7 Class. Afinal de contas, nosso pátio tem de tudo. Tem o carro que você procura. E olha que tá muito linda. Vamos conferir detalhe por detalhe. Ela é uma 2016 1.6. Completinha. Tá com apenas 41 mil quilômetros rodados. Gente, o carro tá muito novo. Então eu sei que você vai gostar com certeza dessa caminhonete. Ela tá pronta pro trabalho ou então pra passear. Porque é um carro versátil. E tem multimídia. Tem roda de liga leve. Tem todos os detalhes que você procura num carro show e versátil. Então, se eu fosse você, eu não perderia tempo. E viria pra rua 7 de setembro 328. Porque aqui você encontra o carro dos seus sonhos. Do jeitinho que cabe no seu bolso. Porque a Auto 7 Class é garantia de um bom negócio. Olha o estoque dessa loja, gente. A Auto 7 Class é maravilhosa. Sempre tem o carro que você procura. E o caminho certo pra você trocar de carro é um só. É a rua 7 de setembro 328. Quer mais detalhes dos carros que você viu? Quer alguma informação que a gente não passou aqui? Chama no WhatsApp 981888449. Tem um fixo também com uma equipe enorme esperando a sua ligação. E vai te atender com muito carinho. Eu te garanto. 34122222. Domingão aberto até as 13 horas esperando por você. É a Auto 7 Class. Garantia de um bom negócio. Carros lindíssimos, impecáveis, estado de zero, higienizados, periciados. Tudo isso e muito mais em termos de qualidade. Você encontra aqui na My Last, que são quase 50 anos de tradição. É um lugar que você realmente pode comprar de olhos fechados aqui. Assina embaixo. E, gente, vou mostrar hoje pra vocês uma seleção aí de carros que eu tenho certeza que você vai adorar. E vai vir correndo pra cá. Já anota o endereço. Avenida Washington Wies, 1900. O telefone também, ó. 33873020. Que eu sei que você vai querer começar a negociar da sua casa. Porque você vai gostar dos carros que eu vou mostrar hoje. Vem comigo. Pensa no Graciana, lindo, conservadíssimo. É esse que eu vou mostrar pra você agora. É um 2014 1.4. E vamos mostrar por dentro. Porque ele tá lindo por dentro e por fora, gente. Dá uma olhadinha no painel. Show de bola. Os bancos conservadíssimos. Ele é mecânico completo. Com apenas 64.000 km. Ótima opção pra família ou trabalho. Veículo revisado. Sem detalhes de conservação. E ainda tem desconto pra você. De 36.000 por 34.800. Tá imperdível. É claro que tá aqui na Mylaski Multimarca. Dá uma olhadinha nessa Duster. Tá top, hein, gente. Uma cor linda, diferenciada. Ela 2.0. Modelo Dynamic 2017. Único dono. Automática. Completa. Com garantia de fábrica. Ainda tá novíssima. Vou mostrar por dentro também pra vocês. Que, ó. Bonita por dentro e por fora, tá? 2017. Único dono. Completaça pra você. Apenas 34.000 km rodados. Com multimídia. Veículo em estado de novo. E tem desconto. É claro que tem desconto. De 65.000 por 63.800. Se eu fosse você, não perdi a tempo. Porque a Madan, você tá aqui. E tem Renault Kangoo pra você. Esse carro é especial pra quem quer trabalhar com transporte. Objetos. Ou então, de repente, pet shop. Transportar os animais também. Porque o baú aqui atrás é fechado. Gente, eu vou mostrar por dentro. Pra vocês verem como ela tá conservada também na parte interior. Tá? É 1.6 2012. Único dono. Versão top de linha. Com ar-condicionado. Direção. E ainda um veículo. Gente, raro nessas condições. Aqui está conservadíssimo. No 2012. Zeradinho pra você. É uma super oferta. Para o TVR Auto nessa semana aqui, ó. Ó o precinho. Gente, precinho mais que campeão. De 26.800. 26.800 por 25.800. Curtiu? Confere de perto. Vem pra Avenida Washington Luiz 1900. E pra quem tá em busca de um carro espaçoso, confortável, marca Honda, é top, você sabe. E essa daqui é uma Honda HR-V EX-L 2016. Gente, carro tá lindo, lindo. Vamos abrir e mostrar por dentro também esse carro. Olha só, gente. Bancos em couro, automático, show campeão. Único dono, completíssimo, com apenas 33 mil km rodados. Um veículo raro no mercado com essa quilometragem. Simplesmente impecável, sem detalhe nenhum. Tá lindíssimo. Tá curioso pra saber o preço, não tá? Então, confira com os nossos vendedores. Eu sei que você vai gostar. Vem que é mais lá. Quando a gente fala de Toyota, é claro que a gente tá falando de qualidade, de carro luxuoso, de carro completo, que você pode confiar com um ótimo motor. Então, vamos lá, que tem Corolla pra você. Um Corolla lindíssimo, né, gente? Presta atenção. Em 2015, vamos mostrar também por dentro. É claro, nós nunca vamos esquecer de mostrar por dentro, pra você conferir todos os detalhes do carro. É um XZ 2015 automático, completinho, com apenas 78 mil km, um veículo revisado, higienizado e periciado. Sem detalhes, como vocês podem ver, uma ótima opção de compra no mercado. Quer dizer, fácil revenda depois, se você adquiri-lo. E ainda tem desconto de R$ 72,00 por R$ 69,800. Super desconto, é aqui na MyLask. Já escolheu o seu carro? Então, vem pra cá, Avenida Washington Wheeze 1900. É fácil de achar. Uma esquina grandona, com as paredes pintadas branco e laranja. Facinho de encontrar. E aqui tem o carro que você procura. Entrada facilitada? É claro que eles têm. Facilitam no cartão pra você também. Com certeza, farão tudo pra você fechar negócio. Pra sair daqui de carro novo, é MyLask Multimarcas. Mais uma vez, endereço. Avenida Washington Wheeze 1900 e o telefone 3327-3020. MyLask. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 É claro que dá. E aqui na Exclusive também tem Voyage. Vou começar mostrando para você lá dentro do carro. Ó, o Voyage está bacana, gente. É 1.6 modelo City 2014, completinho. Entrada e parcelas de R$ 599. Curtiu? É uma cor bonita, branco, né? Chama a atenção, lindão. Se você quer mais detalhes, quer conhecer mais sobre esse carro, eu chamo o Alexandre no WhatsApp 991704797. Começa a negociar da sua casa exclusiva? É claro que dá. Dá uma olhadinha nesse Sandero 2009 que você encontra aqui na Exclusive. Vou falar sobre ele para você. É 1.0, modelo autentique. Ele é flex. Gente, ó, entradinha e parcelas de R$ 499. Olha que parcela pequenininha, bacana, para você que procura um carro compacto, para cidade muito bom. Vem para cá e confira de perto, que você vai gostar. Está procurando o Sandero? Não procura mais, não. Está aqui na Exclusive. E tem um Etios Sedan lindão aqui na Exclusive para você, gente. É 2018, o carro está zerado. É 1.5, modelo XS, automático. É flex. O carro está lindíssimo. Vale muito a pena. Você que estava em busca de um Etios, esse daqui com certeza vai suprir todas as suas expectativas. Eu sei que é isso que você procurava. Então vem para cá. Entrada e parcelas de R$ 499. Começa a negociar da sua casa. Chama o Alexandre no WhatsApp. 991704797. É Exclusive? É claro que dá. Pronto, já escolheu o seu carro? Então chama o Alexandre aí no WhatsApp 991704797. 991704797. E é claro que são dois endereços para melhor atendê-los. Dá uma conferida aqui na telinha. Exclusive automóveis em Sorocaba e Itu. Chegando agora no seu programa favorito de carros, TVR Auto. É claro, Auto 7354, que não pode faltar. Quer dar uma olhadinha no que você vai ver na loja chegando aqui, só que sem sair do sofá? Então fica ligadinho, não pede um segundo que está sem de carros para você. Fica comigo. E tem Siena para você aqui na Auto 7354. Dá uma olhada super econômico, impecável, perfeito para você. Gente, pequena entrada e depois parcelinhas pequeniníssimas também de apenas R$ 399. Gostou do valor? Então vem que é teu. O carro está impecável, como eu falei, é super econômico, vale demais a pena. Curtiu? Vem correndo aqui para a rua 7 de setembro, 354. É Auto 7354. E para quem procura um carro espaçoso, confortável, que tal uma Meriva? Temos uma aqui bonitona para você. A Meriva 2010 1.8, completíssima. Tem câmbio automatizado e a condição? Condição imperdível para você comprar mesmo, levar para casa agora. Quer saber mais detalhes? Chama no WhatsApp 991 754684. Anota aí 991 754684. Tenho certeza que você vai gostar. Essa Meriva está lindíssima, só falta você aqui mesmo. E para quem curte aquele sedã top, que tal um Fusion lindo? Gente, Fusion 2011 automático. Bancos em couro é top de linha esse Fusion. Uma oportunidade única para você que queria um super sedã, como é o caso do Fusion. Está curioso para saber o preço? Vamos chamar no WhatsApp aí. 991 754684. 991 754684. Pergunta o Pri as suas condições. Tenho certeza que eles farão um ótimo negócio para você. E tem Fox Trend aqui para você também na Auto 7354. Vamos dar uma olhadinha que vale a pena. Ele é um 2010, tem direção hidráulica e vidros elétricos. Uma pequena entrada de coisas parcelas, minha gente. Presta atenção que são parcelas pequenininhas que eu sei que cabem no seu bolso. Apenas 499 por mês. Parcelinhas de 499 é bom demais, né? E tem Peugeot aqui na Auto 7354 para você. Dá uma olhada que está uma graça. O Peugeot 207. Gente, ó, precinho campeão. Ele é um 2011, completíssimo. Tem teto solar, tem rodas de liga leve. Além do preço ser campeão, tem uma condição especialíssima para você comprar mesmo, para você levar para casa esse Peugeot. E, é claro, né? Está curioso. Vamos chamar no WhatsApp. 991754684. 991754684. É claro que está aqui na Auto 7354 esperando por você. E aí, já escolheu o seu carro? Então chama no WhatsApp. 991754684. Fala, reserva esse para mim que eu gostei e estou indo em buscar. Aqui na Auto 7354 tem muitos carros para você. E quer conhecer de perto? Quer vir na loja? Então vem para a rua 7 de setembro 354. É a Auto 7354. Prêmios seminovos na 7 de setembro, número 301. Seu carro novo está aqui. Aliás, pode mandar mensagem já no WhatsApp para tirar qualquer dúvida. 981-900-158. E tem oferta boa. Esse é um Santana lindo, ano 2000. Olha que carro clássico, gente. Ele é 2.0 MI, a gasolina. E está completinho. Um carro como esse na sua garagem com uma pequena entrada. De quanto? Quanto? 3.000 reais de entrada. E as parcelinhas? Lá embaixo a parcela. 459 de parcela. É para aproveitar. É para mandar mensagem agora. Um carro como esse, clássico e bem conservado, não aparece sempre. Então, manda mensagem agora e vem para premiums seminovos. Hora de falar de um Duster Oroch. Renault Duster Oroch 2016. Esse aqui é o Dinamic. Modelo diferenciado. 1.6. Vai olhando esse carro, gente. Olha que bacana. Olha por dentro. Está muito, muito lindo. Gostou? Quer para você? Ah, eu sabia. Então, faz o seguinte. Manda mensagem no WhatsApp agora. 981888712. E vem. Vem ver de perto esse carro. Na premiums seminovos. Corre. Corre buscar. Viat Palio Sporting. Esse é 1.6. Ano 2013. É flex. 16 válvulas. E é automático. Sim. Viat Palio automático. Uma pequena entrada. E a parcelinha, hein? Para sair de carro automático. Só isso? 739. Ah, essa premiums seminovos é sensacional. Um Viat Palio como esse. Com uma pequena entrada. E você pode facilitar essa entrada e parcelar no cartão de crédito. Liga. Manda mensagem agora. A galera está te esperando aqui na premium. Ah, esse páreo vai vender rápido. Beetle. Esse é o Volkswagen Beetle no 2008. Olha só, bancos de couro. E a caramela cor dele é diferente esse carro. É 1.6. Você sonha em ter um carro como esse diferente. Vai fazer uma presença, não vai? Beetle. Olha que carro lindo, lindo. Uma pequena entrada. E a parcelinha. Oh, está brincando. Só isso de parcela? Coloca na tela aí. 799 de parcela. É verdade mesmo. Beetle. Volkswagen Beetle ano 2008. Com esses bancos de couro caramelo bonito. Nessa parcelinha. Corre. Corre buscar. É a premium seminovos. Citroën C4. Esse aqui é o Picasso. Picasso. GMX ano 2012. Olha que está bonito esse carro. Gente, está bem conservado, hein? Que carro lindo. Uma pequena entrada e parcelas de 799. Vou repetir. 799 de parcela para sair com o carro de patrão Citroën C4 Picasso. Vem. Vem para a Premium Seminovos. Chega aqui na sede de setembro. Pode procurar Premium Seminovos. Número 301. E diga. Eu vi esse carro. Eu quero levar esse Citroën. Vai ser seu. Está procurando um carro bacana com parcela pequenininha? É esse o carro. Ford Ka. Esse é 1.0 flex. Econômico esse carro. Ford Ka é bacana. Ele é 2011. É o seu primeiro carro. O carro para o seu filho e para a sua filha pode ser. Para você trabalhar. É sem entrada. Ah, ficou bom, não é verdade? Carro sem entrada é na Premium Seminovos. Agora você me diz. Me pergunta. E quanto eu vou pagar de parcela num Ford Ka como esse? Sabe quanto? Sabe quanto? 499 de parcela. Ficou bom para você? Corre. Porque do jeito que esse carro está bonito. O Ford Ka vai vender rápido. Vem. Vem para a Premium Seminovos. Fiat Sierra. Esse carro é bonito, hein? Ano 2008. Ele é 1.0. Fire e é flex. Só uma entradinha pequena. Gente, quanto? Quanto? 3.000 de entrada? Ah, posso parcelar no cartão? Claro que você pode. Então pega o cartão do vovô, do papai. Parcela. Mas vai levar esse carro. Aí você me diz. Mas quanto eu vou pagar de mensais? As parcelas mensais num Fiat Siena como esse? Eu vou te falar agora. 559. Tá brincando. 559 nesse carro de parcela. Ah, Fiat Siena. Você tá vendo esse carro? Tá gostando? Então vou te dar uma dica. Manda mensagem agora no WhatsApp da loja. Já converse com a equipe de vendas e vem fechar negócio. Porque aqui é a Premium Seminovos. Aqui vende muito, muito rápido. Esse carro é bacana, hein? É um Cobalt. Dá para trabalhar com ele, com o aplicativo. Você tem família grande? Ele tem um porta-malas enorme. É muito legal. Chevrolet Cobalt 1.4. Esse aqui é o LTZ. Modelo top. Flex para você. Ano 2013. Tá bem conservado esse carro. Uma pequena entrada. E a parcelinha de quanto? 799. Vou repetir. 799 de parcela num Cobalt. Que bonito esse carro, gente. Vai ser seu. Vai ser seu esse Cobalt. Manda mensagem agora. Anota aí o WhatsApp. 98190158. Diga. Eu vi nas redes sociais. Eu vi na televisão. Eu quero esse carro para mim. E ele vai ser seu. Porque aqui estamos falando de Premium Seminovos. Então corre para cá. A Premium Seminovos espera por você. Rua 7 de setembro, número 301, no centro, em Sorocaba. Mas procura bem o nome. Premium Seminovos. Tá nas redes sociais também. E está aguardando você pelo WhatsApp. 98190158. Premium Seminovos para você. Corre. Auto 7 Class. Sua garantia de bom negócio. Está pensando em trocar de carro? A melhor avaliação do seu carro é aqui. Da sua moto? Também. Carro com parcelinhas que cabem no seu bolso. Aqui você encontra. Com entrada pequenininha? Também. Quer parcelar entrada várias vezes no cartão? Eles parcelam para você. Tudo para fazer o melhor negócio. E você sair feliz e de carro novo. Sem, é claro, esquecer que nós temos estacionamento na porta. Cafézinho sempre quentinho esperando por você. E os melhores vendedores prontinhos para te atender da maneira que você merece. Tudo isso é Auto 7 Class. E abre aos domingos ainda até as 13 horas esperando por você. Agora vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho dos carros que tem aqui que tem. E quando eu falo que a Auto 7 Class tem o carro que você procura, não é à toa, gente. O modelo que você quer, na cor que você quer, um exemplo disso é esse HB20X aqui. Olha que carro show de bola. Um vermelho maravilhoso. 1.6 é automático, completíssimo. Tem rodas de liga leve. Está com apenas 32 mil quilômetros rodados. O carro está zeradaço. Único dono. Gente, qualidade incomparável. É uma exclusividade esse carro para você aqui. Se é isso que você procura, é esse carro, essa cor maravilhosa. Não perca tempo. Venha conhecer de perto. Já chama no zap e pede mais detalhes. 981-888-449 Auto 7 Class com os melhores carros para você. É Fox que você procura? É claro que tem aqui na Auto 7 Class também. Dá uma olhadinha, gente. O carro está muito bonito. É um Fox 2008. Muito show. 1.6. Olha só que legal. Direção hidráulica. Conjunto elétrico também. Entrada pequeniníssima. Apenas 3 mil de entrada. E fixas de R$ 699. Vamos olhar de fora a fora que você vai ver que o carro está conservadaço. É o modelo HOOT. É o Fox 2008 HOOT. Lindaço. Por dentro e por fora. E está esperando por você aqui na Auto 7 Class. Lembrando que domingão eles estão aqui até as 13 horas. Tem café quentinho. Tem estacionamento na porta. Tudo para garantir a melhor comodidade, o melhor conforto para você. E é claro, garantia de bom negócio é aqui. Das Peroroc. Pensa numa caminhonete lindona. E é claro que você encontra aqui na Auto 7 Class. Afinal de contas, nosso party tem de tudo. Tem o carro que você procura. E olha que está muito linda. Vamos conferir detalhe por detalhe. Ela é uma 2016 1.6. Completinha. Está com apenas 41 mil quilômetros rodados. Gente, o carro está muito novo. Então eu sei que você vai gostar com certeza dessa caminhonete. Ela está pronta para o trabalho ou então para passear. Porque é um carro versátil. E tem multimídia. Tem roda de liga leve. Tem todos os detalhes que você procura. Num carro show e versátil. Então, se eu fosse você, eu não perderia tempo. Eu iria para a rua 7 de setembro 328. Porque aqui você encontra o carro dos seus sonhos. Do jeitinho que cabe no seu bolso. Porque a Auto 7 Class é garantia de um bom negócio. Olha o estoque dessa loja. Gente, a Auto 7 Class é maravilhosa. Sempre tem o carro que você procura. E o caminho certo para você trocar de carro é um só. É a rua 7 de setembro 328. Quer mais detalhes dos carros que você viu? Quer alguma informação que a gente não passou aqui? Chama no WhatsApp 981888449. Tem um fixo também com uma equipe enorme esperando a sua ligação. E vai te atender com muito carinho. Eu te garanto. 34122222. Domingão aberto até as 13 horas esperando por você. É a Auto 7 Class. Garantia de um bom negócio. Carros lindíssimos, impecáveis, estado de zero, higienizados, periciados. Tudo isso e muito mais em termos de qualidade. Você encontra aqui na My Last, que são quase 50 anos de tradição. É um lugar que você realmente pode comprar de olhos fechados aqui. Eu assino embaixo. E, gente, vou mostrar hoje para vocês uma seleção aí de carros que eu tenho certeza que você vai adorar e vai vir correndo para cá. Já anota o endereço. Avenida Washington Wies, 1900. O telefone também, ó. 3327 3020. Que eu sei que você vai querer começar a negociar da sua casa, porque você vai gostar dos carros que eu vou mostrar hoje. Vem comigo. Pensa no Graciana lindo, conservadíssimo. É esse que eu vou mostrar para você agora. É um 2014 1.4. E vamos mostrar por dentro, porque ele está lindo por dentro e por fora. Gente, dá uma olhadinha no painel. Show de bola. Os bancos conservadíssimos. Ele é mecânico completo, com apenas 64 mil KMs. Ótima opção para família ou trabalho. Veículo revisado, sem detalhes de conservação. E ainda tem desconto para você. De 36 mil por 34,800. Está imperdível. É claro que está aqui na Mylaski Multimarca. Dá uma olhadinha nessa Duster. Está top, hein, gente? Uma cor linda, diferenciada. Ela 2.0, modelo Dynamic 2017. Único dono. Automática completa, com garantia de fábrica. Ainda está novíssima. Vou mostrar por dentro também para vocês. Aqui, ó. Bonita por dentro e por fora, tá? 2017. Único dono. Completaça para você. Apenas 34 mil KMs rodados, com multimídia. Veículo em estado de novo. E tem desconto. É claro que tem desconto. De 65 por 63,800. Se eu fosse, você não perdi a tempo. Que é uma dança. Você está aqui. E tem Renault Kangoo para você. Esse carro é especial para quem quer trabalhar com transporte. Objetos. Ou então, de repente, pet shop, transportar os animais também. Porque o baú aqui atrás é fechado. Gente, eu vou mostrar por dentro. Para vocês verem como ela está conservada também na parte interior. Tá? É 1.6 2012. Único dono. Versão top de linha. Com ar-condicionado. Direção. E ainda um veículo. Gente, raro nessas condições. Aqui está conservadíssimo. 2012. Veradinho para você. É uma super oferta para o TVR Auto. Nessa semana aqui, ó. Olha o precinho. Gente, precinho mais que campeão. De 26,800. 26,800. Por 25,800. Curtiu? Confere de perto. Vem para a Avenida Washington Ruiz. 1.900. E para quem está em busca de um carro espaçoso. Confortável. Marca Honda. É top. Você sabe. E essa daqui é uma Honda HR-V EX-L 2016. Gente, carro está lindo. Lindo. Vamos abrir e mostrar por dentro também esse carro. Olha só, gente. Bancos em couro. Automático. Show. Campeão. Único dono. Completíssima. Com apenas 33 mil quilômetros rodados. Um veículo raro no mercado. Com essa quilometragem. Simplesmente impecável. Sem detalhe nenhum. Está lindíssimo. Está curioso para saber o preço, não está? Então confira com os nossos vendedores. Eu sei que você vai gostar. Vem que é mais lá. Quando a gente fala de Toyota, é claro que a gente está falando de qualidade. De carro luxuoso, de carro completo, que você pode confiar com um ótimo motor. Então vamos lá que tem Corolla para você. Um Corolla lindíssimo, né, gente? Presta atenção. Em 2015, vamos mostrar também por dentro. É claro, nós nunca vamos esquecer de mostrar por dentro para você conferir todos os detalhes do carro. É um XZ 2015 automático, completinho. Com apenas 78 mil km. Um veículo revisado, higienizado e periciado. Sem detalhes, como vocês podem ver. É uma ótima opção de compra no mercado, quer dizer, fácil revenda depois se você adquiri-lo. E ainda tem desconto de 72 por 69,800. O super desconto é aqui na MyLask. Já escolheu o seu carro? Então vem para cá, Avenida Washington Whiz 1900. É fácil de achar. Uma esquina grandona, com as paredes pintadas branco e laranja. Facinho de encontrar. E aqui tem o carro que você procura. Entrada facilitada? É claro que eles têm, facilitam no cartão para você também. Com certeza farão tudo para você fechar negócio. Para sair daqui de carro novo, é MyLask Multimarcas. Mais uma vez, endereço. Avenida Washington Whiz 1900. E o telefone 3327 3020. MyLask. E o telefone 3330 3020. 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 Você consegue aprender reciclagem em 30 segundos? Imagina a quantidade de pessoas que vivem nesse mundo e o quanto de lixo é descartado, indo para aterros sanitários, incineradores e até lixões. Portanto, qual é o conceito da palavra reciclagem? É reaproveitar objetos descartados como papel, plástico, vidro e metal para a confecção de novos produtos, diminuindo o acúmulo de lixo. Você irá fazer a sua parte ou pretende viver feliz quando o lixo acumulado chegar na sua casa? Pense nisso. Por esses trilhos já passou a história. Passaram celebridades, governantes e milhões de pessoas como eu e você. Por esses trilhos já circulou o passado e através deles chegou o futuro. Venha viver tudo isso de perto. Serra Verde Express, 20 anos. Chegando agora no seu programa favorito de carros, CVR Auto, é claro, a Auto 7354, que não pode faltar. Quer dar uma olhadinha no que você vai ver na loja chegando aqui, só que sem sair do sofá? Então fica ligadinho, não perde um segundo que está cheio de carros para você. Fica comigo. E tem Siena para você aqui na Auto 7354. Dá uma olhada super econômico, impecável, perfeito para você. Gente, pequena entrada e depois parcelinhas pequeniníssimas também de apenas R$ 399,00. Gostou do valor? Então vem que é teu. O carro está impecável, como eu falei, é super econômico, vale demais a pena. Curtiu? Vem correndo aqui para a rua 7 de setembro, 354. É Auto 7354. E para quem procura um carro espaçoso, confortável, que tal uma Meriva? Temos uma aqui bonitona para você. A Meriva 2010 1.8, completíssima. Tem câmbio automatizado e a condição? Condição imperdível para você comprar mesmo, levar para casa agora. Quer saber mais detalhes? Chama no WhatsApp 991 754684. Anota aí 991 754684. Tenho certeza que você vai gostar. Essa Meriva está lindíssima. Só falta você aqui dentro. E para quem curte aquele sedã top, que tal um Fusion? Lindo, gente? Fusion 2011 automático. Bancos em couro é top de linha esse Fusion. Uma oportunidade única para você que queria um super sedã, como é o caso do Fusion. Está curioso para saber o preço? Vamos chamar no WhatsApp aí. 991 754684. 991 754684. Pergunta ao Pri as suas condições. Tenho certeza que eles farão um ótimo negócio para você. E tem Fox Trend aqui para você também na Auto 7354. Vamos dar uma olhadinha que vale a pena. Ele é um 2010. Tem direção hidráulica e vidros elétricos. Uma pequena entrada depois das parcelas, minha gente. Presta atenção que são parcelas pequenininhas que eu sei que cabem no seu bolso. Apenas R$ 499 por mês. Parcelinhas de R$ 499 é bom demais, né? E tem Peugeot aqui na Auto 7354 para você. Dá uma olhada que está uma graça. O Peugeot 207. Gente, ó. Precinho campeão. Ele é um 2011 completíssimo. Tem teto solado. Tem rodas de liga leve. Além do preço ser campeão, tem uma condição especialíssima para você comprar mesmo. Para você levar para casa esse Peugeot. E, é claro, né? Está curioso. Vamos chamar no WhatsApp. 991-75-4684. 991-75-4684. É claro que está aqui na Auto 7354 esperando por você. E aí? Já escolheu o seu carro? Então chama no WhatsApp. 991-75-4684. Fala, reserva isso para mim que eu gostei e estou indo em buscar. É, aqui na Auto 7354 tem muitos carros para você. E quer conhecer de perto? Quer vir na loja? Então vem para a rua 7 de setembro 354. É Auto 7354. Prêmios semi-novos na 7 de setembro. Número 301. Seu carro novo está aqui. Aliás, pode mandar mensagem já no WhatsApp para tirar qualquer dúvida. 981-90-0158. E tem oferta boa. Esse é um Santana lindo, ano 2000. Olha que carro clássico, gente. Ele é 2.0 MI a gasolina e está completinho. Um carro como esse na sua garagem com uma pequena entrada de quanto? Quanto? R$ 3.000 de entrada. E as parcelinhas? Lá embaixo a parcela. R$ 459 de parcela. É para aproveitar. É para mandar mensagem agora. Um carro como esse, clássico e bem conservado, não aparece sempre. Então, manda mensagem agora e vem para premiums semi-novos. Hora de falar de um Duster Oroch. Renault Duster Oroch 2016. Esse aqui é o Dinamic. Modelo diferenciado 1.6. Vai olhando esse carro, gente. Olha que bacana. Olha por dentro. Está muito, muito lindo. Gostou? Quer para você? Ah, eu sabia. Então, faz o seguinte. Manda mensagem no WhatsApp agora. 981-888712. E vem. Vem ver de perto esse carro. Na premiums semi-novos. Corre. Corre buscar. Fiat Palio Sporting. Esse é 1.6. Ano 2013. É flex, 16 válvulas. E é automático. Sim. Fiat Palio automático. Uma pequena entrada. E a parcelinha, hein? Para sair de carro automático. Só isso? 739. Ah, essa premiums semi-novos é sensacional. Um Fiat Palio como esse. Com uma pequena entrada. E você pode facilitar essa entrada e parcelar no cartão de crédito. Liga. Manda mensagem agora. A galera está te esperando aqui na premium. Ah, esse palio vai vender rápido. Beetle. Esse é o Volkswagen Beetle no 2008. Olha só. Bancos de couro. E a caramela. A cor dele é diferente esse carro. É 1.6. Você sonha em ter um carro como esse diferente. Vai fazer uma presença, não vai? Beetle. Olha que carro lindo, lindo. Uma pequena entrada. E a parcelinha. Oh, está brincando. Só isso de parcela? Coloca na tela aí. 799 de parcela. É verdade mesmo. Beetle. Volkswagen Beetle ano 2008. Com esses bancos de couro caramelo bonito. Nessa parcelinha. Corre. Corre buscar. É a premiums semi-novos. Citroën C4. Esse aqui é o Picasso. GMX ano 2012. Olha que está bonito esse carro. Gente, está bem conservado, hein? Que carro lindo. Uma pequena entrada e parcelas de 799. Vou repetir. 799 de parcela para sair com o carro de patrão. Citroën C4 Picasso. Vem. Vem para a premiums semi-novos. Chega aqui na sede de setembro. Pode procurar premiums semi-novos. Número 301. E diga. Eu vi esse carro. Eu quero levar esse Citroën. Vai ser seu. Está procurando um carro bacana com parcela pequenininha? É esse o carro. Ford Ka. Esse é 1.0 flex. Econômico esse carro. Ford Ka é bacana. Ele é 2011. É o seu primeiro carro. O carro para o seu filho e para a sua filha pode ser. Para você trabalhar. É sem entrada. Ah, ficou bom. Não é verdade? Carro sem entrada é na premiums semi-novos. Agora você me diz. Me pergunta. E quanto eu vou pagar de parcela num Ford Ka como esse? Sabe quanto? Sabe quanto? 499 de parcela. Ficou bom para você? Corre porque do jeito que esse carro está bonito. Um Ford Ka vai vender rápido. Vem. Vem para premiums semi-novos. Fiat Siena. Esse carro é bonito, hein? É no 2008. Tira 1.0. Fire. E é flex. Só uma entradinha pequena. Gente, quanto? Quanto? 3 mil de entrada? Ah, posso parcelar no cartão? Claro que você pode. Então pega o cartão do vovô, do papai. Parcela. Mas vai levar esse carro. Aí você me diz. Mas quanto eu vou pagar de mensais, as parcelas mensais, num Fiat Siena como esse? Eu vou te falar agora. 559. Tá brincando. 559 nesse carro de parcela a Fiat Siena. Você tá vendo esse carro? Tá gostando? Então eu vou te dar uma dica. Manda mensagem agora no WhatsApp da loja. Já converse com a equipe de vendas e vem fechar negócio. Porque aqui é a premiums semi-novos. Aqui vende muito, muito rápido. Esse carro é bacana, hein? É o Cobalt. Dá pra trabalhar com ele, com o aplicativo. Você tem família grande? Ele tem um porta-malas enorme. É muito legal. Chevrolet Cobalt 1.4. Esse aqui é o LTZ. Modelo top. Flex pra você. Ano 2013. Tá bem conservado esse carro. Uma pequena entrada. E a parcelinha de quanto? 799. Vou repetir. 799 de parcela num Cobalt. Que bonito esse carro, gente. Vai ser seu. Vai ser seu esse Cobalt. Manda mensagem agora. Anota aí o WhatsApp. 981 90 0158 e diga. Eu vi nas redes sociais. Eu vi na televisão. Eu quero esse carro pra mim. E ele vai ser seu. Porque aqui estamos falando de premiums semi-novos. Então corre pra cá. A premiums semi-novos espera por você. Rua 7 de setembro, número 301, no centro em Sorocaba. Mas procura bem o nome. Premiums semi-novos. Tá nas redes sociais também. E está aguardando você pelo WhatsApp. 981 90 0158. Premiums semi-novos pra você. Corre! E chegamos ao final do TVR Auto. Pra você de toda a região. Curtiu? Então avisa todo mundo. O TVR Auto é exibido aqui na TVR. Todos os dias pra você. Em horários de manhã às 9 da manhã. Às 2 da tarde. E também à meia-noite. Se você gosta do setor automotivo. Tem alguém que está procurando um carro ou serviços. Então assista o TVR Auto. Aliás, estamos nas redes sociais. Facebook, Instagram. Siga, curta o nosso programa. E até o próximo TVR Auto. E até o próximo TVR Auto.